E aí galerinha, bora jogar uma partida aí, já comecei, mas não deu pra fazer tudo, porque, sabe por que galerinha? Porque eu tava com dor de garganta, eu tô indo um pouco, eu não fiz muito vídeo porque tava com dor de garganta, tá galerinha? Eu não fiz, tá? Eu vou ficar um dia sem fazer live, tem que ficar sem. Eu vou ficar um dia sem. Agora eu vou ficar sem falar galerinha, porque eu tô de dor de garganta galerinha, eu vou ficar sem falar galerinha. Bah galerinha, não deu para o vídeo, mas vamos fazer outro vídeo porque eu tô morrendo de dor de garganta. Então, tchau meus amigos, até amanhã e fui!